Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre uma pergunta Por que ser cristão? Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de nós darmos início a essa reflexão, eu convido você a se inscrever no nosso canal E já dá o seu joinha e também nos procure nas redes sociais Quase que todos os dias é postado um novo vídeo bem pequenininho de reflexão para você Por que eu devo ser cristão? Eu poderia fazer parte de qualquer tipo de religião, não é verdade? Muitas pessoas me perguntam isso, por que você é cristão? E a maioria das pessoas cristãs que eu ouço responder essa pergunta, elas respondem assim Ai, porque Jesus é tudo para mim Mas hoje eu quero dizer para você a resposta que mudou a minha vida A resposta que entrou dentro do meu coração, Thalita Quando eu já estava ainda criança, eu recebi o Espírito Santo, passei a minha vida dentro da igreja Mas chegou um dia em que eu com conhecimento, com bastante conhecimento Eu já estava na faculdade de teologia, uma delas E com bastante conhecimento, essa verdade entrou dentro do meu coração e mudou a história da minha vida Por que eu sou uma cristã? E hoje eu quero dizer exatamente isso para você Há um texto na Bíblia que tocou muito o meu ser e me explicou Por que a minha decisão deveria ser essa E o texto está em João, capítulo 10 Eu gostaria que fosse colocado na tela para nós esse texto João 10, versículo 9 Eu sou o bom pastor E o bom pastor dá a sua vida Pelas ovelhas Mas o que é mercenário e não pastor De quem não são as ovelhas Vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge E o lobo as arrebata e dispersa Ora, o mercenário foge porque é mercenário E não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Eu conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Eu ainda vou dizer um texto Que está em João, capítulo 3, versículo 16 João falando sobre Jesus Ele diz Deus amou o mundo De tal maneira que deu Seu filho único Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Esses dois textos Quando eles entraram Não só na minha mente Mas dentro de mim Eu comecei a perceber as coisas ao meu redor E o que eu desejo É que você tenha a mesma Ou melhor experiência do que eu hoje Observando as pessoas que não tem Jesus na terra Que servem qualquer tipo de religião Até mesmo aquelas chamadas de evangélicas sem Cristo Que são só regras Mas não tem Jesus Nós percebemos que são pessoas que estão mantendo as suas vidas Os problemas não são resolvidos Seus problemas são simplesmente Carregados Tolerados As pessoas estão suportando as coisas A mensagem que rege O rei desse mundo Não é uma mensagem automática de destruição É uma mensagem de fraternidade De bondade De amor ao próximo Você vai ver isso em quase todas as religiões do mundo Nas suas linguagens peculiares Em que as pessoas Elas tentam ser o mais boazinhas possíveis Para que elas possam alcançar alguma coisa Para que elas possam alcançar algo aqui na terra Porque nós sabemos que só Deus pode nos dar liberdade Claro que Deus fala sobre nós sermos bons Claro que Deus fala sobre nós amarmos o próximo Mas isso não é uma regra para a salvação Ninguém precisa fazer isso para ser salvo Nós fazemos porque somos salvos É diferente Mas diante de toda essa linguagem De ter que fazer um monte de coisas Para conseguir sobreviver na terra De repente Jesus Cristo chega com uma mensagem Diferente Liberdade Liberdade E salvação Quando eu entendi que Cristo é liberdade Ele me libertou Precisamos entender que a liberdade de Jesus é essa aqui Eu sou a porta Quem passar por mim Não vai precisar ficar preso em mim Essa pessoa vai vir Vai receber de mim Vida Salvação Cura Transformação Solução de problemas Respostas Milagres Essa pessoa estará livre Ela não vai ser mantida Como num banho Maria Cozinhada A vida toda Amarrada Aprisionada A uma palavra A um Deus Essa pessoa será livre Para decidir E terá que ter responsabilidade Pelo que decidir Deus nos deu o livre-arbítrio Você quer Deus? Ok Você não quer Deus? Ok Deus está te dando essa liberdade Para você dizer Hoje eu falo para você Você pode decidir Porque antes de Jesus Você não poderia decidir O seu futuro já estava marcado Nos deu liberdade Irresponsabilidade Isso é compromisso Isso é aliança E quando eu entro e saio E acho passagens lá fora Foi exatamente isso que me fez Ficar completamente Admirada por Jesus Eu descobri Alguém que é salvador Senhor Poderoso Que não queria me aprisionar Eu posso entrar na presença dele E quando Eu não preciso só fazer A mesma coisa todo dia Ou fazer tudo por medo De alguma coisa acontecer Eu já estou salvo Eu já estou Eu posso entrar na presença de Deus E pedir uma cura E eu sei que ele vai me curar Porque ele tem poder para fazer isso Eu posso pedir uma porta Eu sei que ele vai Dar mecanismos Para que tudo aconteça Porque ele tem poder para isso Mas eu entro Eu saio Eu encontro passagens Eu estou livre nessa terra As pessoas que não tem Jesus Estão aprisionadas Até quando fazem boas coisas Fazem aprisionadas Quando Jesus Cristo Me mostrou Um texto tão lindo como esse E principalmente Esse versículo 14 Eu sou bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Você já pensou Que Deus te chama Pelo teu nome Você pode saber O nome de Deus Mas ele Conhece você Pelo seu nome Isso é incrível Nós vemos em outras religiões Os deuses Os espíritos Chamando as pessoas De cavalo De mula De xingamentos Mas Deus Te chama Pelo seu nome E ele não chama você Para fazer parte De uma religião Ele chama você Para fazer parte Da família de Deus Ele quer te libertar Ele quer que você seja livre Para você ter uma boa família Que você seja feliz Que você possa conquistar Que nenhuma enfermidade Venha a prender você Que você não seja Refém de problemas Deus não quer Manter seus problemas Deus quer Te tirar Dos teus problemas Por que eu devo ser um cristão? Porque o cristianismo É liberdade É salvação É poder Entrar e sair Com dignidade De Deus E dar poder Para que hoje Você viva uma vida Digna Quem sabe O que te falta É essa liberdade Essa dignidade Essa alegria De não se ver escravo Amarrado Destruído Mas livre Para buscar a Deus Não porque ele vai te punir Não porque ele vai acabar Com a sua vida Ou porque você tem que fazer Boas obras Porque senão você vai colher Coisas terríveis Mas porque ele Te libertou E você hoje Encontrou a pérola De grande valor Da sua vida Isso é um texto De Jesus Ele diz No reino de Deus Quando uma pessoa Encontra a pérola De grande valor Ela muda tudo Na vida dela Para ter aquilo O cristianismo é isso Nós mudamos muita coisa Na nossa vida Para manter Jesus ali Porque ele é a nossa liberdade Ele é o caminho Da nossa vitória E eu convido você A refletir sobre isso Quem sabe Tudo que você tem feito Até hoje Foi amarrado A um conceito A um medo Qual é a sentença Da tua vida? Posso fazer uma pergunta Para você? Se você morrer hoje Qual é a sentença? Para onde você vai? Quem é o seu Deus? Que garantia ele te deu? Jesus Cristo Veio Para que você Pudesse ter esperança De ir para o céu De ter um lugar Na presença de Deus E ainda ter uma vida Abençoada aqui na terra E na semana que vem Eu convido você E nós vamos começar Uma jornada Pelos milagres de Jesus Eu tenho certeza Que estes milagres Vão acontecer Bem aí dentro Da tua vida Da tua casa Que Deus te abençoe Até a próxima semana Música Música Legenda Adriana Zanotto